Música Sou sapequinha do Andara Sou sapequinha do Andara Sapequinha do Andara Sentando, 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 sentando Sou sapequinha do Andara Senta, vai, senta, 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 vai Sou sapequinha do Andara 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 Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer ficar pelada Sou sapequinha do Andara Sou sapequinha do Andara Sou sapequinha do Andara Quando nós catucadela Catucadela Elas, 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 elas gostam de sua rebanha Sou sapequinha do Andara Sou sapequinha do Andara Sou sapequinha do Andara Sapequinha do Andara Out of, out of, out of...